Algum tempo atrás nós fizemos um vídeo aqui no canal respondendo uma dúvida de um inscrito que era o seguinte André, eu preciso fazer uma ligação de um chuveiro 127 volts utilizando cabos de 10 milímetros Só que eu não tô tendo esse cabo Se eu utilizar um cabo de 6 mais um outro de 4 milímetros juntos pra cada fase Eu corro algum risco? Eu perco condutividade? Bom, meu querido, se você não viu esse vídeo, fica tranquilo que eu vou deixar ele como sugestão, né, no card no final desse vídeo Só que aí o mais bacana de tudo é que vários inscritos escreveram inúmeros comentários Pra que a gente mostrasse essa situação na prática, né, que a gente fizesse o teste no MDC Sendo assim, na aula de hoje nós atendemos os pedidos e vamos ver na prática o que acontece Quando a gente utiliza cabos com bitolas diferentes, né, um de 6, um de 4 pra economizar no lugar do 10 Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e se gostar, deixa o like Então, turma, no vídeo anterior aí eu tinha mostrado Que a NBR 5410 até permite que sejam usados os condutores em paralelo em uma mesma fase Desde que os condutores em paralelo tivessem a mesma constituição, a mesma seção nominal e aproximadamente o mesmo comprimento E também não apresentarem variações ao longo do seu percurso Isso aí tá lá no item 6257U Tá visto que a norma sim permite o uso de condutores em paralelo desde que eles tenham primeiramente a mesma seção, né, comprimento e sejam feitos aí do mesmo material Beleza? Seja do mesmo rolo, vamos falar assim Só que agora nós vamos entender na prática o motivo de não poder usar cabos com seções diferentes pra alimentar um circuito Eu não posso usar um 6 e um 4 paralelo com o outro no lugar do um 10 Vamos simular aqui usando nossa máquina destruidora de componentes, a famosa MDC aqui da Ninja Hall Essa situação aqui, temos um cabo 6mm mais um cabo 4mm, como se fosse um cabo de 10 Temos aqui dois pedaços de cabos normatizados, tá, do mesmo comprimento, porém um de 6 e outro de 4 Ambos aqui fabricados pela nossa parceira Megatron Então vamos começar o nosso teste passando uma corrente de 50 amperes Mas de continuar, já escreve pra mim nos comentários qual dos dois cabos você acha que vai passar mais corrente E também escreve por quê Continuando assim, nós vemos que no cabo 6mm está passando uma corrente de aproximadamente 34 amperes Já no cabo 4 está passando uma corrente de aproximadamente 16 amperes E por que isso acontece, André? A gente sabe que conforme a lei de Ohm, se os cabos tiverem a mesma seção nominal e o mesmo comprimento A corrente elétrica tende a se dividir igualmente entre eles, mas isso aí é teoria Porém, isso não acontece quando temos cabos de seções nominais diferentes Já que a resistência do cabo de menor seção, ela tende a ser maior E vocês sabem, né, que a corrente, ela também tende a buscar o caminho de menor resistência Logo, teremos mais corrente passando no cabo de maior seção, que oferece uma menor resistência tecnicamente Só que aí que tá, o grande problema em utilizar esse tipo de recurso em uma instalação residencial, por exemplo É que em caso de uma falha em um condutor, o outro condutor ficará sobrecarregado No caso da pergunta do nosso aluno, o chuveiro vai continuar funcionando e vai sobrecarregar o outro condutor Até o fio estar pegando fogo, caso a proteção não seja eficiente Um outro problema ainda é a questão do fator de agrupamento e também da queda de tensão E não foram levados em consideração nessa aula Isso aí, gente, agrava um pouquinho mais ainda conforme as instalações atuais que a gente tem aí espalhadas pelo Brasil Fora que ninguém faz manutenção preventiva nas instalações elétricas Que é a famosa frase Ah, André, tem 30 anos que funciona assim, nunca deu problema E blá 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 Meu querido, anota aí Não inventa moda só na base da confiança Segue a norma e garante segurança É verdade Agora eu quero saber de você, você já precisou fazer uma adaptação assim pra aproveitar os condutores já existentes? Ou já corrigiu alguma instalação que tava assim? Deixa aí nos comentários, seja sincero, né? É bom a gente discutir sobre esse assunto Particularmente eu já fiz essa ligação, viu, Tchack? Só que era pra avisar, hein? Tô brincando Fiz não Aproveita e já deixa o like aí pra gente compartilhar mais essa aula com os seus conhecidos, tá? Essa aula é um oferecimento da nossa parceira Megatron Uma empresa com mais de 25 anos de história Então, Megatron, obrigado por acreditar na Angel Hall E aí eu vou subir uma hashtag aqui, ó Use Megatron na sua obra Entre em contato com o Megatron, ou seja, pelas redes sociais Ou clicando no link que tá na descrição Também tá no comentário fixado, tá? Pode chamar eles aí Por hoje a gente vai ficar por aqui Ao lado tem mais sugestões de vídeos pra você assistir Incluindo aí o vídeo que eu falei no início também Vai ter uma playlist completinha da Megatron pra você também Grande abraço, meu querido A gente se vê em breve Tchau, obrigado